A religião de Jesus Cristo Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Eu sou o Pastor Guilherme e quero agradecer a você que acompanha diariamente aqui os Devocionais. Beço a Deus sempre pela tua saúde para que Deus continue prosperando os seus passos e te abençoando em todas as decisões que você for tomar. Eu sei que há um dia longo pela frente de desafios, de decisões, de muitas coisas para serem resolvidas, mas eu creio que quando você inicia o dia conversando com Deus, buscando a presença de Deus, Ele cuida de toda e qualquer adversidade que possa surgir. E Ele tem sempre a resposta certa para as suas questões, para os seus problemas. Se você crer, Ele moverá muitas coisas a teu favor neste dia em que nós estamos. Quero também lembrar você que enquanto fazemos aqui a versão em vídeo, há o endereço de alguns tabernáculos aqui na região, os quais eu convido você a participar de um desses cultos, várias cidades aqui. E há outras também, não temos o endereço de todos aqui, mas há outras cidades também na região que estão aqui anunciando a verdade desta mensagem no tempo final. E eu convido você a conhecer, a participar, a assistir a um desses cultos e ser ricamente abençoado por Deus. Hoje eu quero convidar você para lermos aqui uma palavra em Atos capítulo 4, versículos 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse Que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus recebeu. Que ressuscitou dentre os mortos em nome desse é que este estação diante de vós. Está curado, né? E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvo. Que coisa maravilhosa, né? Nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvo. Irmãos, isto mostra muito bem aqui, não somente esta escritura, mas outras também. Que ele veio para fazer uma grande obra aqui entre os homens. Entre os seus, entre aqueles que ele amou. E mesmo aqui, vindo ele para essas pessoas, ele foi rejeitado de uma forma muito brutal. Ignoraram a ele completamente. Não quiseram aquele que era o dono da vida. Não apenas que era, mas que é o dono da vida. Porque este mesmo Senhor, este mesmo Deus, que descendo aqui uma vez, procurou fazer o melhor para o povo e foi rejeitado. Este mesmo Deus está ainda hoje aqui, enquanto falo com você, está tentando novamente ajudar aos seus. Está tentando novamente abrir uma porta e conectar estas pessoas ao Eterno. E novamente as pessoas estão rejeitando a ele. Novamente está havendo uma rejeição à pessoa de Cristo. O irmão Branda, por exemplo, aqui na mensagem As Realidades Infalíveis do Deus Vivo, pregado no dia 26 de junho de 1960, a partir do parágrafo 60, ele disse, nos dias de Jesus de Nazaré, quando ele estava na terra andando em carne, Ele encontrou com o povo do seu dia, procurando uma religião que lhes traria libertação. O povo procurando por uma religião e agora o criador de todas as coisas que apresenta como a solução para aquele clamor. Então o irmão Branda diz, eles queriam uma religião que lhes libertaria de todos os seus males e seus inimigos. Será que não é isso que você vem buscando hoje também? Uma religião que livre você dos seus problemas? Uma religião que mude a história da sua vida? Um Deus verdadeiro e real que transforme você de um homem abatido, de um homem abalado, de uma mulher abatida, de uma mulher abalada, em um homem forte, uma mulher forte? Será que não é isso que você está procurando? Uma resposta que você não encontrou na sociedade? E por isso você clama, por isso você deseja mudança? Porque a sociedade não conseguiu lidar? Veja que eu estou dizendo para você que o mesmo clamor daquele tempo está aqui na sociedade de hoje também. Um clamor por respostas, um clamor por libertação. Não há aqui na sociedade ninguém que consiga dar paz, ninguém que consiga trazer tranquilidade ao coração do homem. Você precisa de Jesus, você precisa daquele que tem todas as respostas. Você precisa daquele que é especialista em causas impossíveis. Você precisa daquele que é chamado de o médico dos médicos, o senhor do senhor e o rei dos reis. Ora, é a melhor companhia que você pode desejar para este dia de incertezas, de inseguranças e de problemas que nós estamos passando aqui. Então ele disse, o cristianismo foi de encontro com cada desafio que lhes pediram. Quem era o cristianismo? Era o próprio Cristo andando aqui na terra. Ora, a própria religião, o próprio Velho Testamento estava inteiramente posto ali em Jesus Cristo. Ele era, para você entender aqui uma expressão, ele era a lei andando aqui sobre esta terra. Ele era a graça andando aqui sobre esta terra. Ele era tudo o que as pessoas poderiam compreender como Deus, como eterno, como soberano. Tudo isso estava ali aplicado na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia vem e diz para nós, me falha a memória, na carta de Paulo aos Colossenses, que ali ele, nele me desculpe, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que as pessoas pudessem compreender como Deus, estava materializado ali diante deles, na pessoa de Jesus Cristo. Espero que você esteja entendendo. Ele estava ali, é o que eu quero dizer para você. E o cristianismo foi de encontro. Jesus veio de encontro. Se havia um clamor por uma libertação, ele se apresentou como um libertador. Se havia um clamor por curas e libertações, ele se apresentou como alguém que tinha as curas, as libertações, os livramentos, a mudança de vida, quebrando corações empedrados da religião e fazendo ele ser tochas vivas para aquele tempo. Ele era a resposta do clamor daquela sociedade. Então o irmão Brana vem e diz, o cristianismo veio de encontro com tudo o que eles precisavam e com tudo o que eles pediram. E isso desafiou cada uma de suas necessidades, mas eles não receberam isso. Clamavam por um libertador e quando o libertador veio, eles o rejeitaram. Veja, será que isso não está se repetindo também aqui nos nossos dias? Quando as pessoas pedem por uma mudança de vida e Cristo envia a elas uma mensagem que muda vidas, uma mensagem que liberta e elas olham para esta mensagem e dizem isto é a resposta das minhas orações, mas eu não quero. Isto é muito incomum para mim. Isto me fará ter que mudar certos aspectos da minha vida e eu não quero mudar. Isto me fará ter que andar de certas formas, certas maneiras e eu não quero andar. Não quero ter que me envolver com isto. Não quero ter que passar por um novo nascimento. Então prefiro ficar no estado em que me encontro. Há muitas pessoas que sabem que a Bíblia é a verdade. Sabem que na Bíblia está contido tudo aquilo, todo o remédio que ele precisa, toda a força que ele necessita, toda a coragem que lhe falta está ali nas escrituras, mas ele não quer tomar a escritura para si, ele não quer ler a palavra e crer que aquilo é realmente a verdade e aplicando ela em sua vida. O irmão Brana deu um exemplo para nós e disse assim, imagine você, uma vez estando aí enfermo, você paga pelo melhor especialista da cidade um alto valor e você indo a este médico, assentando ali, aguardando uma fila de espera, entra em seu consultório, ele prontamente te atende, traça todo o seu diagnóstico, aponta onde é que está o seu problema e mostra a cura e diz, olha, eu tenho aqui uma amostra grátis disso, vou te dar, é este medicamento, leve para casa e tome um comprimido disso a cada 8 horas, por exemplo. E aí você toma aquilo, após ser pago 300, 400, 500 reais em uma consulta, você volta para casa e diz, olha, fui no melhor médico, ele me receitou aqui este medicamento, mas aí você pega o medicamento e põe numa prateleira ao lado da tua cama, põe lá no armarinho da cozinha, guarda ali o remédio, você acha que isso vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Vai curar você de alguma coisa? Se de 8 em 8 horas você não for lá naquela medicação que ele passou, abrir aquela tampa, tomar um comprimido daquilo, ora a enfermidade vai continuar, você pode voltar nele várias vezes. Se você não seguir a medicação que ele te passou, em vão você foi atrás dele. Foi uma perda de tempo ter ido ao consultório dele. E assim você precisa compreender que é o Evangelho, que é a causa de Cristo, você vem até Cristo, ele leva você de volta à palavra, a palavra traça um diagnóstico dos teus problemas e aponta onde é que está. Ora, é preciso de uma dose de oração, olha, está faltando uma dose de leitura bíblica, ora, está faltando um culto aqui nesta semana, está faltando você trazer os louvores à casa de Deus, está faltando o teu companheirismo com os demais irmãos, e ele vai te apontando todos esses pontos enfermos da sua vida e dá a solução para você. E aponta como consertar isso. Ora, tua vida não está bem financeira, tua vida material não vai bem, teus filhos estão te dando problemas, teu casamento não vai bem, Cristo é a solução para isso. É isso que você vai encontrar na palavra de Deus. Tome a palavra, dobre os teus joelhos e você vai ver a vida, a sua vida material, financeira, teus problemas, encontrando-se com uma resposta. Porque Cristo, quando você se dobra diante dEle, quando você se rende para Ele, Ele tem uma resposta para te dar. Você não consegue, você nunca ficará sem uma resposta quando você for verdadeiramente ao encontro do Mestre. Sempre que você o fizer, haverá uma resposta de Deus para você. Mas Ele veio aqui e disse mais abaixo, adiantando um pouco, Ele disse, olha, se você deseja qualquer coisa, você simplesmente não pode descansar até que você obtenha aquilo. Que você vá ao encontro daquilo, deseje aquilo. É mais ou menos a mesma coisa hoje. Nós encontramos pessoas hoje procurando uma religião que faça algo por elas, que traga alguma realidade para elas. E um verdadeiro e fiel cristianismo, Ele traz de encontro cada um desses desafios, mas as pessoas não querem, não recebem. Elas simplesmente não querem isso. A natureza do povo hoje é esta. Eu não estou falando de uma igreja nascida de novo. Eu não estou falando com você que crê na palavra, que vive agarrado aí na sua fé em Cristo. Olha, você está no caminho certo. Não pare, não desista. Mas eu estou dizendo das pessoas que Cristo está batendo a porta dos seus corações. Cristo está tentando ter uma aproximação a essas pessoas e elas estão dizendo, olha, eu não quero um Cristo que mude a minha vida. Olha, eu não quero um Cristo que mude, que altere alguma coisa em mim. Vou tomar o exemplo do médico novamente. como é difícil para as pessoas irem ao médico, o médico dizer, olha, este refrigerante está te fazendo mal, você precisa tirá-lo da sua alimentação. Olha, essas massas, essas frituras e coisas tais, você tem que tirar a grande maioria das pessoas. Elas voltam horrorizadas do médico. Quem é ele? O que eu vou comer agora? Vou comer capim, né? Alguns até brincam assim. Não, eu não vou parar de comer a minha carninha gorda. Não vou parar, por mais difícil que esteja, né? De comer uma carne hoje aí, que é gordinha assim, assado, né? Mas as pessoas ficam extremamente revoltadas que não compreendem que aquilo é para o seu bem. Aquilo, uma hora, vai custar não seguir a orientação do médico ali. Vai te custar muita coisa dura lá na frente. E vai chegar ao ponto de você desejar, olha, eu devia ter obedecido aquela vez que eu fui lá. Eu não estaria passando por isso. O Evangelho, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cristo vem falando, Cristo vem orientando. Você pode achar uma coisa absurda, você pode achar uma coisa agressiva, você pode achar uma coisa antiquada, mas vai chegar uma hora em que você vai dizer eu devia ter posto minha vida nas mãos de Cristo. Eu não devia ter feito da forma como fiz. Olha onde eu estou agora. Olha a minha saúde agora, espiritualmente falando. Olha a condição que está a minha vida por completo. Eu não posso deixar ou negligenciar Cristo mais. Eu preciso realmente seguir os teus conselhos. Sabe qual é a coisa boa? Que nós estamos falando de um Deus das causas impossíveis. Estamos falando de um Deus que se talvez você o negligenciou por toda a vida, você o ignorou por toda a vida, mas se você hoje verdadeiramente vier ao encontro dele, ele te atenderá na mesma hora. Ele procurará mudar tudo aquilo que está errado em tua vida e trazer você a uma verdadeira paz, a um verdadeiro consolo, curando as suas enfermidades, te libertando de toda a opressão que você carregou durante a vida. Este Deus pode fazer isso hoje. Eu sei que muitas vezes, naturalmente falando, você negligencia algum problema e vai chegar a um ponto em que não há volta para aquilo. Mas enquanto houver graça, há uma maneira para você retornar aos caminhos do Senhor. Não perca mais tempo. Não pense que um vício, que algo assim, é grande que Deus não pode te libertar. Venha a consulta com Jesus, assente-se no banco da igreja, converse com Ele, deixe a palavra ser ministrada ao teu coração e você verá a poderosa ação do Espírito Santo sobre sua vida. Jesus não deixa ninguém sair do seu consultório enfermo, doente, machucado, não. Ele tem o bálsamo que sara as suas feridas. Ele tem a resposta para os maiores anseios da tua alma, para as maiores aflições. Ele é a resposta. Amém? E é uma resposta viva. Guarde bem isso. Nós estamos pregando para você, falando para você que hoje, de um Deus vivo, que produz e que tem provas reais da sua existência. Hoje, Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Deixa Cristo trabalhar. Deixa Cristo te medicar com a palavra. Deixa Cristo mudar a tua saúde natural e espiritual. E você vai ver como é bom andar na luz desta gloriosa revelação do dia. Eu peço a você que feche teus olhos por um momento, que incline a sua cabeça e que nós possamos conversar com este grande médico, com este doutor dos doutores aqui nesta noite. Olha, querido e amado Senhor, eu oro a Ti, Senhor, aqui no início deste dia, Pai, neste entardecer, não sei que horas as pessoas estão aqui nos acompanhando, neste anoitecer. Eu peço que o Senhor visite suas casas, visite seus lares e encha-os com o Teu Espírito Santo. Abençoe estas pessoas, abençoe estas famílias, homens e mulheres, ó Pai, que clamam por uma mudança em seus lares, clamam por uma transformação em seus corações, talvez lutando com temperamento explosivo, lutando com dificuldades, dificuldades, lutando com filhos, lutando com casamento, lutando com um novo emprego, lutando por uma condição financeira melhor, lutando para permanecer na fé, Senhor, cada um de nós temos uma luta, mas todos temos a Ti como Salvador, e confiamos que o Senhor tem a resposta que precisamos para esta hora. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, e eu sei que isto resolverá os nossos problemas, pois temos fé que o Senhor é a solução para tudo em nossas vidas. Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos, e pedimos que este seja um dia extremamente abençoado em nossas vidas, um dia maravilhoso para todos nós. Pai, guarda, livra-nos de todos os males, é o meu desejo, e a minha oração neste instante. Visita estes lares, Senhor, que nos ouvem, estas casas, estas famílias, e encha-os com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu peço isto a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém.